Uma perícia particular deixou sob suspeita um caso de suicídio ocorrido em 2007 no interior gaúcho. A vítima era marido da principal acusada de matar o próprio filho em maio deste ano. A família pede a reabertura do inquérito. José Dogokensky teria tirado a própria vida há 13 anos, quando era casado com Alexandra Dogokensky. Mas, de acordo com o perito contratado pela família dele, o inquérito tem contradições. Em momento algum, ela tirou a corda do pescoço do marido ou deixou até a chegada da perícia. Ou seja, não houve nenhuma intenção por parte dela de ajudar o marido. A advogada da família garante que José não tinha motivos para cometer suicídio e que o caso é muito semelhante ao de Rafael Vinks, de 11 anos. O menino foi assassinado na cidade de Planalto, no norte gaúcho, em maio deste ano. A Alexandra confessou ter matado o próprio filho. É algo que a gente gostaria muito que se investigasse com a reabertura do inquérito. Por quê? Por quê? Qual a motivação? E por que os dois crimes são tão semelhantes, né? Alexandra disse que, na época, ela e José estavam em casa e brigaram. Ela foi dormir com um filho, que tinha 3 anos de idade, e teria acordado com o barulho de um gemido. Quando foi ver o que era, encontrou o marido sem vida e avisou a polícia. Hoje, a defesa de Alexandra afirmou, por meio de nota, que ainda não teve acesso à nova perícia, mas que tem certeza de que o caso será confirmado como suicídio. A polícia civil afirmou que ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público e que o inquérito foi analisado junto ao Instituto Geral de Perícias, que não encontrou elementos que levassem à reabertura. O Ministério Público confirma que recebeu o pedido, mas só deve analisá-lo depois das eleições. Alexandra Dogoquensky está presa desde maio. Ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado e pode ser condenada a quase 40 anos de prisão pela morte do filho.